Tem três processos 48.500, 16.96, 2.011, 48. Pedido de postergação da data de contratação do contrato de uso do sistema de transmissão número 19-2010 da usina Porto do P1001, sob responsabilidade da empresa Porto do P100 e geração de energia SA, em face da resolução autorizativa 3.404-2012, bem como de conversão dos encargos de uso do sistema de transmissão, pagos como créditos a compensar nas apurações mensais de serviços em cargos futuras. O diretor relator, doutor André Pepidoni. Senhores diretores, por meio da resolução 3.317, de 24 de janeiro de 2012, esse colegiado reconheceu o excludente de responsabilidade de 204 dias, sendo 192 por atraso na outorga e 12 por força de decisão judicial, e esses dias, 204 dias, são contados a partir de janeiro de 2012, e eles servem para alterar o cronograma físico de implantação da UTE Porto do P100. O propósito era contemplar a entrada em operação comercial da primeira unidade geradora, em 29 de fevereiro de 2012, e da segunda unidade geradora, em 31 de maio de 2012. Em 6 de março de 2012, o Operador Nacional do Sistema informou que não foram realizados investimentos na rede para o acesso da UTE Porto do P1001, solicitou a confirmação do entendimento de que o contrato de uso do sistema de transmissão, o custe firmado de número 19 de 2010, poderia ser aditado, considerando a alteração do cronograma estabelecido pela resolução da ANEL a 3.317, passando a refletir, então, a data de execução do contrato, de 1º de julho de 2011, considerando os excludentes, para 29 de fevereiro de 2012. A resolução autorizativa 3.404, de 2012, prorrogou a entrada em operação comercial da UTE para até 23 de julho de 2012, compreendendo a integralidade dos dias reconhecidos como excludentes de responsabilidade. Em 30 de março de 2012, a Porto do P1001 solicitou a postergação do início da vigência do custe 19 de 2010, aderente ao período de excludente de 204 dias, que alcança 23 de julho de 2012, com o intuito de ajustar o período contratado, permitindo que o início da vigência ocorresse a partir da data de início da operação comercial da UTE, e a conversão dos encargos de uso do sistema de transmissão, então, já pagos, em créditos a compensar nas futuras apurações mensais de serviços e encargos. Em 13 de junho de 2012, a empresa expôs, em reunião com a Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão, as justificativas para o pedido, e a SRT informou que o pleito também seria analisado à luz da excludente responsabilidade já reconhecida pela diretoria. E, mediante a nota técnica 139 de setembro de 2012, a SRT concluiu que a dilação da data de início de execução do custe número 19 de 1º de julho de 2011, como originalmente pactuado, para 23 de julho de 2012, estava considerada no período de excludente responsabilidade reconhecido pela resolução 303.404, e que os encargos pagos de 1º de julho de 2011 até 30 de junho de 2012 podiam, sim, ser convertidos em créditos a compensar na AMSE do ciclo 2012-2013. É o relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Não tem sustentação? Então, passa a leitura da fundamentação. A solicitação da Porto do PSEM é matéria disciplinada na resolução normativa 399 de 2010, a qual estabelece, entre outras, exposições que as datas para contratação do uso devem observar aquelas estabelecidas na outorga do empreendimento de geração, que a postergação da execução do custe poderá ser autorizada desde que não tenha havido investimento na rede associada ao acesso solicitado, e que o pedido de postergação deve ser feito até 31 de março de cada ano e a postergação do custe deve estar compreendida no ciclo tarifário, ou seja, de 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte, subsequente ao da data do pedido. Destaca-se que, no processo de regulamentação da resolução 399 de 2010, constou do voto do diretor relator o entendimento de que pedidos de postergação de contratos em execução resultam em passivos financeiros aos demais usuários. Portanto, as solicitações de dilação de custe são válidas para contratos com início de execução em ciclos tarifários futuros ao do pedido. Verifica-se que a resolução autorizativa 3.404 de 2012 alterou o início de operação comercial da UTE Porto do P1001 para 23 de julho de 2012, ou para a data de efetivo início da operação comercial da usina, o que ocorresse primeiro. Deslocou de igual modo o início de suprimento previsto no contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCAR, associado à participação da UTE no leilão A-5-2007, ambos em função da excludente de responsabilidade reconhecido pela ANEL. Então, essa é uma matéria já decidida, a questão do excludente da responsabilidade. Aqui é só da efetividade ao que foi decidido. O NS, por sua vez, informou não ter havido investimentos na rede para o acesso ao ponto conectado por meio do CURTE 19-2010. O pedido de postergação do CURTE 19-2010 é tempestivo, visto que foi protocolado antes da data limite de 31 de março, que disciplina a resolução 399, e que esse CURTE, no entanto, está em execução desde 1º de julho de 2011, ou seja, no mesmo ciclo tarifário do pedido de postergação. Então, aquelas três condicionantes estão atendidas. Apesar de os pressupostos normativos não terem sido preenchidos em sua totalidade, a nova data aprovada pela ANEL para o início de operação comercial da usina, em virtude do reconhecimento de excludente de responsabilidade, é fato superveniente, de maneira que a data de início de execução do CURTE pode ser ajustada, sim, para 23 de julho. Passa-se, então, a análise do pedido de conversão em créditos a compensar nas apurações futuras de encargos e uso do sistema de transmissão já pagos. Com base na fundamentação utilizada no ajuste da data de início de execução do CURTE, os encargos desembolsados pela Porto do PSEM, desde 1º de julho de 2011 até 30 de junho de 2012, que foi o fim do ciclo de 2011-2012, poderão ser convertidos em créditos a compensar nas apurações futuras no ciclo tarifário de 2012-2013. A partir da tarifa de uso do sistema de transmissão, homologada pela resolução 1.173, e do montante uso do sistema de transmissão, um MURCH contratado por meio do termo aditivo nº 2 ao CURTE-19, a SRT apurou que os encargos atualizados para junho de 2002 refletem o valor de R$ 52.487.000. O quadro 2 apresenta os valores dos encargos mensais, o índice de correção utilizado, que foi o IVI, que é o praticado para as instalações de transmissão. Em relação ao pagamento associado ao uso do sistema de transmissão pela central geradora nos períodos de operação em teste, a SRT esclareceu que, de acordo com o item 642 do módulo 15.4 dos procedimentos de rede, as datas de início de operação em teste da central geradora devem estar contempladas no CURTE a fim de considerar o pagamento pelo uso do sistema de transmissão nesse período. Assim, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.001696.2011.48, voto por autorizar o INS a Porto do PECEM a celebrarem aditivo ao contrato de uso do sistema de transmissão CURTE-19, estabelecendo a data de início de execução 23 de julho de 2012, e autorizar o INS se efetuar a convenção dos encargos de uso do sistema de transmissão pagos, que totalizam já corrigidos monetariamente a R$ 52.487.000.00, em créditos a compensar nas futuras apurações mensais de serviços e encargos, considerando que eventuais resíduos financeiros não convertidos no ciclo 2012-2013 deverão ser reajustados para aplicação no ciclo tarifário subsequente. Em discussão, em votação, também voto com o relator e proclama que a diretoria decidiu autorizar o adiamento do início da execução do CURTE-19-2010 para 23 de julho de 2012 e converter os valores já pagos em créditos a compensar nas futuras apurações mensais. Próximo item.